Ô Samir, falando nisso, só para não perder o gancho de La Plata, o Corinthians está mesmo, de fato, próximo, pelo que eu ouvi ontem, e o presidente Augusto Mello está trabalhando em cima disso, do patrocinador Master. Falou que já tem ali uma situação que está conversando e já caminhando para um acerto, e que nos próximos dias pode ser que o Corinthians tenha já, em definitiva, o acerto com o patrocinador Master. Vamos aguardar, né? Vendo o Corinthians, às vezes, o tempo não é muito concreto. Vamos aguardar, mas existe essa possibilidade. E aí é a questão da Plata que entra, de repente, para contratar um jogador como o Gonzalo Plata. Se der sorte, se der sorte, o IPVC fecha com o esporte da sorte e vai entrar Plata. Vai entrar Plata no Corinthians. É só para complementar. Eu sempre indiquei para os meus filhos prestarem muita atenção. O IPVC. O que? O que? O que? O que antes dela Plata. O que antes dela Plata? O que é bom? O que é uma coisa? Só para complementar a informação do Hernan, em relação ao Gonzalo Plata, né? Que o Corinthians tenta a contratação, viabilizar. A informação que eu tenho é que o Corinthians sugeriu ao Al Saad, inclusive, envolver alguns jogadores. Perguntou se eles têm interesse. E aí o Corinthians pode apresentar aí algumas opções. porque é um jogador caro. O Gonzalo Plata, o Al Saad pagou 12 milhões de euros por ele. Então, é um jogador... E foi bem na temporada passada. Titular com bons números. Então, não é um jogador barato. E o Corinthians não tem essa grana hoje. Claro que está entrando dinheiro, né? É esperado ainda neste mês que entre aos cofres do clube 200 milhões de reais, somando o dinheiro da televisão. Isso não conta o possível patrocinador master, mas é o dinheiro da televisão e algumas vendas de jogadores, dinheiro que vão cair agora, dinheiro e grana que vai cair agora. E o Corinthians até vai pintar uma grana, mas a situação do Corinthians é difícil. O Corinthians pensa em envolver alguns atletas. Eu não consegui um nome de nenhum que o Corinthians colocaria à disposição, mas eu lembrei que na temporada passada, o Al Saad fez uma proposta pelo Biro, e o Corinthians acabou recusando na época. O Biro tinha se destacado no sul-americano com a seleção. É claro que agora a fase é outra também, né? Não estou falando que o jogador pode ser o Biro ou vai ser o Biro, porque é um atleta que não vingou ainda, não tem sido nem utilizado. Mas o Corinthians sugere também envolver alguns atletas para tentar contratar o Gonzalo Plata, o Marinho. Samir, quero te dar aquele abraço, agradecer mais uma vez pela participação, sempre muito bem-vindo aqui no dia de primeira, viu? Valeu, Marinho, PVC, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço. Valeu, sempre contamos contigo, Samir, porque agora é hora de falar sobre o Corinthians com seus novos titulares, tudo detalhadamente na prancheta do PVC. Roda a vinha. Olha aqui, olha aqui. Na verdade, ficou sempre um 5-3-2 defendendo, né? Mas esse sistema, ele tem uma pegadinha que é a mobilidade dos meias. Então, do lado de cá, o Garro se aproximava e se aproximava também o Romero. E dos laterais. Então, quando o time ataca, ele ataca 3-4-2-1. 3-4-3. Com a mobilidade do Iro Alberto, por exemplo, que fez o passe para o Romero do outro lado fazer o gol. Mas a mobilidade é, perdeu a bola, volta a Sanfona para fazer. Linha de 5 aqui atrás. E linha de 3. Mas em alguns momentos, o Garro voltava pelo lado. Então, ficava Romero, Alex Santana, Rian e Garro. Você faz um 5-4-1. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas isso ficou muito popular na campanha do Chelsea, campeão inglês em 2017, com Antônio Conte, que ele fazia exatamente isso. Mas ele fazia como... Se você não tiver mobilidade, você vai morrer com a bunda na azuleja aqui atrás. Só se defendendo. Então, precisa ter essa saída rápida dos dois pontas e dos dois laterais para transformar em 3-4-3. E esse é o segredo do sistema. Mas ontem, claro que é começo de trabalho, o político tinha que sair da zona de rebaixamento depois de nove rodadas, ganhar duas seguidas depois de 57 rodadas, a base foi defensiva. À medida em que o time cresça, você pode, inclusive, puxar. Pela mobilidade que tem o Adécio Ramalho, ele faz isso aqui. Ele vem para a frente da zaga. Ele é muito bom jogador. Ele vem para a frente da zaga. Então, ele pode fazer o papel do Ranieri. Ele pode fazer o papel de Líbero. E isso aqui muda a cara do time. Com os mesmos jogadores, pode ser um 5-4-1, como a gente está vendo. Ou pode virar um 4-3-3. São os próximos passos do trabalho. Perfeito, PVC. Perfeita. Prancheta explicando o Corinthians, que foi nosso assunto agora aqui no de primeira. Vamos rapidinho falar do São Paulo também. Porque o São Paulo empatou com o Juventude. O Zubel Dia ganhou mais um cartão amarelo. e já está rolando uma preocupação com o comportamento dele. Eu queria colocar na tela. Já está rolando um apelido. Qual é o apelido? Luiz Rebeldia. Luiz Rebeldia. Muito bom. O Luiz Rebeldia. Era Zubel Dia e Alegria. Agora, nesse momento, o trabalho é Luiz Rebeldia. Isso vai mudando. No decorrer do tempo, pode ser o batia daqui a pouco de novo. O Luiz Rebeldia. Antes de chamar o André Hernan com os detalhes dessa preocupação, eu queria chamar um trecho, já fazendo aquela chamada para você que está nos assistindo, do Zona Mista, do André Hernan, entrevistando o Carlos Belmonte, diretor do futebol do São Paulo. Ele vai falar agora exatamente sobre essa questão Zubel Dia. Roda aí. Ele ultrapassou o Abel, inclusive, no número de cartões. Acho que foi até notícia. Eu acho até que por motivos diferentes. Motivos diferentes. O Zubel Dia é por essa coisa que ele vai bater escanteio lá. Vai marcar o jogador. Ele marca o cara. É o jeito dele. Ele é isso. Ele é muito elétrico. Ele é elétrico. Ele é ativo o tempo inteiro no treino. É o que o Rafinha falou. Ele dá carrinho no treino. Ele se posiciona. Ele empurra o jogador. Ele é isso. Mas ele não é só no treino. Ele é aqui. Ele é elétrico. Você fala com ele o tempo inteiro e ele está assim. É o jeito dele. E ele é assim no campo. Mas eu acho, até comentei, ele já alcançou o Abel. Você irá alcançar o que o Abel conseguiu de título? Pode tomar amarelo, vermelho. Está lindo. Está lindo. Está ótimo. Vamos em frente. Eu não tenho isso como a maior preocupação, entendeu? Minha preocupação é que ele passe essa energia que ele tem para o time. E o time corresponde. E o time corresponde. E isso está acontecendo. Está claro. Veja a comemoração na vitória contra o Grêmio. Ele entra em campo. Os jogadores estão lá. É isso. Ele passa essa energia. Na minha concepção, é muito mais importante ele passar essa energia do que o cartão que, eventualmente, ele venha tomar. Ou seja, pelo que você está falando, não precisa de um papo com ele. Fala assim, segura aí. Não toma tanto amarelo. Não sei. A gente conversa para o bem dele. Para que ele não fique marcado pela arbitragem e pelo cartão. E para que ele possa estar, a maioria das vezes, na beira do campo. Para não desfalcar o time. Para não desfalcar o time. Porque a energia que ele passa é importante para o time. Então, a gente conversa nesse sentido. Sempre brinca. E conversa mesmo. Pô, cara, tenta. Porque é importante para ele, para nós, para o time. Então, a gente conversa. Claro que conversa. Mas não é a coisa mais fundamental. Uma imposição. Uma imposição. Não é. Está aí um trechinho da tua entrevista, né, Hernan? Com o Carlos Belmonte. O que você pode nos dar de bastidores dessa relação? Com o Zubeldia. Ou rebeldia, como disse o PBC. Ah, ele... Mais uma vez, ele vai desfalcar o São Paulo, né? E você viu que o Belmonte deixou bem claro que isso é um problema. Ele não pode desfalcar. Ah, é o jeito dele. É elétrico. Ah, passou o Abel. Ou igualou o número de cartões do Abel. Pô, que iguala o número de títulos e tal. Você vê que é tudo muito leve, né? A relação, em relação a esse assunto específico, é algo que não preocupa. Mas, evidentemente, essa questão de ficar marcado pela arbitragem é ruim. E o rebeldia, ou o zubeldia, que a gente chama de zubeldia normalmente, né, PVC? Ele tem extrapolado. E aí, acho que é uma questão de equilibrar isso, de equalizar isso. Porque está muito desequilibrado. De fato, o que ele está fazendo na beira do campo chama a atenção já da arbitragem. Ó, o rebeldia que eu citei, saiu da rua, tá? Não fui eu que criei, não. Eu estou repassando porque a rua é o maior sinal para ele. Assim como tinha lá atrás o zubeldia e a alegria, que eu brinqueava que era zubeldia e a ousadia, agora virou, na rua, começou a pipocar essa coisa. Agora é luz rebeldia, não é mais zubeldia. E é uma coisa para ele tomar cuidado. Justamente na linha do que o Belmonte disse. Outra coisa que é para tomar cuidado, porque tem gente que cria melíngue ali dentro. Na semana passada, na entrevista coletiva, depois da lesão do Alisson, quando o zubeldia disse, faz três meses que eu estou dizendo que precisa trazer jogador e... e... teve gente ali dentro que falou, pô, três meses atrás ele não estava aqui. Três meses atrás, a gente estava negociando com ele para ele ter um salário dez vezes maior do que ele recebia no Equador. Isso é importante de prestar atenção também, porque é um time. A diretoria e comissão técnica são uma equipe. Não pode ser eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Né? A filosofia do Odinho. Não dá para ser assim. Então, isso também é um cuidado que precisa ter. O cuidado dentro de campo, o cuidado para não ficar marcado com o apelido que sai da rua. Eu só trouxe do que eu ouvi da rua. E o cuidado na relação interpessoal dentro do clube também. Porque é claro que a diretoria está se esforçando para trazer jogadores. Aliás, o Hernandes já deu na sexta-feira que o Marcos Antônio está contratado, né? Na sexta-feira estava trocando minutos de contrato. E na sexta-feira a gente falou aqui sobre a diferença do Thiago Mendes e do Marcos Antônio. Eu disse, o Marcos Antônio é meia. No PAOC ele estava jogando como meia. No 4-2-3-1, na função do Luciano. Então, o Thiago Mendes é mais fácil de chegar e jogar na função do Alisson. Mas o entendimento da direção do São Paulo, qual é? É de que, pela maneira como o São Paulo joga, fazendo saída de três, e tendo o Luiz Gustavo como primeiro volante, que faz o pivô defensivo, o segundo volante, ele tem capacidade de construtor. Então, é muito mais fácil a adaptação do Marcos Antônio a uma função que ele já fez, que não é a mais habitual dele, mas que ele pode perfeitamente replicar o que o Alisson faz. E aí não tem condição de comparar o preço, né? Porque o São Paulo tem o empréstimo com cláusula de compra de 5 milhões de euros. Quer dizer, vai comprar se der muito certo lá na frente. E o Thiago Mendes, de cara, eram 7 milhões de euros. Então, nesse cenário, o São Paulo acabou optando pelo Marcos Antônio, que entende, vai fazer bem a função do Alisson. Você quer acrescentar algo de Marcos Antônio, Hernan? Algum detalhe sobre esse negócio? Ele já está no CT, né? Para fazer exames médicos, assinar o contrato, né? É um jogador que estava, inclusive, estava no Brasil, só que ele chegou a São Paulo ontem à tarde. E já se apresentando no CT, já é um jogador que o São Paulo quer contar nos próximos dias. e, claro, se adaptar ali, o Zuber Dia já quer testá-lo no time para treinar, enfim. É um jogador que chega com uma opção de compra, né? E até eu vou abrir aqui, me passaram os valores. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu sei que a gente está com tempo curto aqui, mas, por exemplo, 4,2 milhões de euros é o valor da compra, né? Da opção da compra quando São Paulo adquiriu o jogador. E isso diluído num contrato de três anos, né? E aí tem ali algumas metas, que são metas muito fáceis de serem adquiridas, né? 50% dos jogos jogando pelo menos 45 minutos. Então, essa meta vai ser atingida e aí a compra vai acontecer. Então, o São Paulo já traz ele por empréstimo agora, mas com a intenção da compra desde o começo. Isso que você falou é importante, isso é importante, porque o que eu li foi que o São Paulo ganhou a concorrência do Flamengo porque o São Paulo assumiu pagar 5 milhões de euros enquanto o Flamengo pagava 4,6 milhões. Então, esses valores estão errados. O valor para efetivar a compra é 4,2 milhões. Ou são 5,8 milhões com oito cento mil do empréstimo agora? Então, o valor o valor o valor do empréstimo agora é exatamente esse. Exatamente esse. Então, bate sim. Só que é assim, o valor da compra agora 4,2 milhões. Perfeito. 4,2 milhões mais os empréstimos. Isso vai dar 5 milhões. É, é isso aí. Perfeito. Deixa eu trazer mais um tema a São Paulo para a tela para a gente ouvir o Carlos Belmonte sobre o Rames Rodrigues que está respondendo com o Tricolor. Roda aí. E, assim, eu sempre me questiono isso e acho que é... Talvez o São Paulo não tenha, na hora da negociação com o Rames, pensado no histórico do Rames em clubes e ter aquele pezinho atrás, mas será que vai jogar aqui? Teve esse questionamento? André, teve o pensamento, mas o Rames naquele momento... Primeiro que assim, a gente não contrata jogadores aqui. Pensando em rescindir, né? E que não tenham o aval da comissão técnica. Então, isso precisa ficar... Não acontece ao contrário também, porque eu sempre digo, aprendi isso com o Juvenal Juventus. Sim. Quem contrata é diretoria, porque o treinador amanhã vai embora e se eu contratei só quem ele quer e eu não acredito, o jogador fica aqui... Não faz sentido. Não, então é assim. Aqui a gente faz o máximo possível. Eu não contrato jogadores que o treinador quer e que nós não acreditemos. E também não contrata o jogador que o técnico não quer, porque ele não vai pôr para jogar. Então, a gente busca sempre o entendimento. É assim que funciona. Eu busco o entendimento, discutimos e entendemos. Então, quando a gente tomou a decisão, naquele momento praticamente simultânea, do Lucas e do Rames, isso estava conversado com a comissão técnica, com o Dorival. Aprovado pela comissão técnica. Primeira coisa. Segunda coisa é que nós olhamos para aquele momento e achávamos que trazer dois jogadores desse tamanho, Lucas e Rames, mudava o patamar da gente num momento que era muito importante que a torcida se sentisse mais forte, que o elenco se sentisse mais forte e que nós fôssemos mais temidos nos momentos decisivos de copo. E eu acho que isso se cumpriu mesmo sem o Rames estar em campo. mas o Lucas estava e foi decisivo num jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Morumbi. Ou seja, teve a sua importância. É claro que a gente tinha a ideia do histórico e é claro que o treinador tinha. Mas uma coisa é um histórico no futebol europeu. Outra coisa é entender que aqui talvez a gente consiga encaixá-lo num processo de jogo. Esse era o pensamento. Então, quando a gente conversou com o Dorival e o Dorival com a comissão técnica dele e tal, nós tivemos do Dorival, não, não, vão nos ajudar. Depois, por que isso acabou não acontecendo? Aí é uma questão técnica que envolve o treinador. Mas naquele momento tinha um aval. Então, a gente sabia dos riscos, como eram os riscos do Lucas. O Lucas tinha riscos também. O Lucas tinha vindo numa fase ruim de contusões. Estava parado. Mas a gente sabia que também era uma aposta, mas o Lucas, claro, com tudo que ele tem de relação com a instituição. A relação do Lucas com o São Paulo era gigantesca. Isso era um ganho a mais. Então, não facilitava mais porque a gente sabia o quanto o Lucas queria estar aqui o tempo inteiro. E isso, para nós, foi importante. Eu acho que foi importante. A chegada do Rames, junto com o Lucas, nos colocaram em outro patamar naquele momento. Está aí. O Carlos Belmonte falando, diretor do São Paulo, daqui a pouco vai completar a entrevista com o zonamista do André Arna. Quer falar, a PVC? Quem contrata é a diretoria. Entendeu? Ele aprendeu isso. Juvenal, Juvenal. Bom, a questão do Rames, ela é muito simples. Teve aquele pedido para ele passar o fim de semana e o fim de semana de comemorações do aniversário, comemorou o aniversário, postou foto nas redes sociais e tal, teria que estar hoje no CT da Barra Funda. E aí, teve uma comunicação no final de semana que queria-se discutir uma rescisão de contrato. O São Paulo, bora? Opa, partiu, vamos embora. E agora está em curso essa discussão. É bom deixar claro que o Rames ainda não assinou a rescisão, mas ele não veste mais a camisa do São Paulo. Essa rescisão está sendo discutida principalmente pela questão da dívida. Tem uma dívida dos 10 milhões que são referentes às luvas do Rames e isso foi parcelado, está sendo pago de maneira parcelada e o salário normal do jogador, que aí está em dia. O São Paulo tem os salários em dia. Hoje, né? Então, assim, é uma questão de você pegar a dívida dos 10 milhões, o que falta, olhar e ver o acordo que vai ser discutido com os empresários do Rames para ver o montante e aí ver se o São Paulo aceita dessa maneira. É claro que o São Paulo vai perder, né? O São Paulo já perdeu nessa questão do investimento que foi feito e do que entregou o Rames Rodrigues. Ah, essa coisa do patamar e tal, mudou de patamar, serviu lá na contratação quando você apresentou o jogador. depois, quando a bola rolou de verdade e o Dorival não colocou ele nem na final e nem na semi e nem no segundo jogo lá contra o Corinthians da Copa do Brasil, ali você já percebeu que não deu, não deu certo. Passou por três treinadores e nenhum conseguiu fazer do Rames o Rames da Copa América, o melhor jogador da Copa América. Então, assim, o São Paulo hoje vai discutir, ainda não está nada acertado, mas a rescisão vai acontecer, a rescisão vai sair, eu recebi essa mensagem ontem à noite, a rescisão vai sair, ela ainda está sendo preparada. E, importante citar, deixar bem claro para o torcedor, muitos torcedores falaram, poxa, por que o Rames de repente não pode ser o Rames da Copa América no São Paulo? Pô, dá uma chance para ele. Ninguém, eu posso cravar para vocês, ninguém dentro do São Paulo acreditava ou estava acreditando que o Rames seria o jogador da seleção colombiana dentro do São Paulo, mesmo depois de ter voltado à Copa América com o melhor jogador da competição. Ninguém acreditava, desde o roupeiro ao presidente, ninguém acreditava que o Rames jogaria no São Paulo. Então, o melhor caminho nessa situação toda é a rescisão de contratos. O São Paulo vai trabalhar muito... Qual? Qual?